Fala galera, esse é o canal Fandrive, eu sou o Fuji, eu estava passando aqui perto do estádio do Pacaembu, é isso que eu me deparo com uma multidão de gol quadrado aqui, deve ser algum encontro de clube, eu achei o clube do gol quadrado, não sei exatamente, a gente vai descobrindo conforme o fã andando, então vou fazer uma pequena matéria aí rapidinha, só para vocês estarem por dentro do evento. Fala galera, esse é o canal Fandrive, eu sou o canal Fandrive, eu sou o canal Fandrive, eu sou o canal Fandrive, Fandrive, você pegou o dinheiro e umodimundo, inscrito Mundo por seu tempo, para você, para você, para você, para você. E aí, não há um outro jeito, ele não precisaria mais de você, deve estar em mais acerca de você, e ter um outro jeito. E aí, não há importante pra sair do site. Transcrição e Legendas por Query Legendas por Query Legendas por Query Legendas por Query Legendas por Query